Olá pessoal, hoje estou trazendo aqui um vídeo meio diferente, que vai ser sobre o quadro Teorias. Justamente hoje eu quero começar com a teoria de se os dinossauros tinham penas. Então bora lá! Bom, sabemos hoje que muitos dinossauros viveram em regiões frias, e só por estarem lá eles já teriam que ter sangue quente, que se fossem répteis de sangue frio, eles congelariam. Mas ah Werner, e dinossauros que tinham um tipo de vela nas costas? Por que eles teriam aquela vela se não fosse para regular sua temperatura melhor? Bom, hater, vou te dar como exemplo o elefante africano. O elefante africano tem sangue quente, vive na África, onde o dia faz mais de 40 graus. Para se refrescar, o elefante tem uma rede de vasos sanguíneos nas orelhas. Ele simplesmente manda o sangue para as orelhas, e aí abana, esfriando o sangue, que depois volta para o corpo. O elefante não sobrevive a uma caminhada de 4 horas no sol ficando sem suas orelhas. A mesma coisa com esses tipos de dinossauros, como estegossauros e o espinossauro. E temos provas de que os dinossauros tinham penas, como vocês podem ver nesse fóssil extremamente bem conservado. Não são penas de vôo que eu estou falando, como essas que tem na tela. São mais, tipo, penas como as do avestruz, que servem para aquecimento e para se proteger dos raios solares. Sim, aquecimento, porque na África de noite faz menos de 10 graus. De dia para o avestruz não morrer de calor, ele consegue separar suas penas, deixando qualquer prisinha que vier, refrescar ele. Mesma coisa para os dinossauros que vivem em desertos. Ah, mas Bernard, na Era Mesozoica não era muito mais quente do que nos dias de hoje? Por que ele precisaria de algo para se aquecer? Bom, Hater, entendo. A cada 40 ou 100 mil anos, nosso planeta sofre uma Era do Gelo. Onde o clima da Terra inteira fica muito mais frio, fazendo com que os animais tenham que se adaptarem. E os dinossauros duram por mais de 100 milhões de anos na Terra, então eles passaram por muitas Eras do Gelo. Mas então por que eles não seriam uma camada de gordura? Que nem as baleias que vivem nas Antártidas da vida. Bom, em primeiro lugar, Risa, é que na água a temperatura é muito mais quente do que fora dela. E na água não se tem um fator, o vento. E para o vento se perde calor três vezes mais rápido. Por isso que os animais terrestres teriam que ter um isolante melhor. Então você está ensinando que todos os dinossauros tinham pênis? Sim, todos. Saurópodis, Stegosaurídeos, Terópodes, Anquilosauros e etc. Bom, se você concordou com essa teoria, deixa o like e se inscreve. E se você tem algum argumento contra, deixa aí nos comentários. Eu vou ver e se o argumento for bom o suficiente, eu até posso tirar o vídeo. Vamos ver quem consegue derrubar o vídeo. E só descréditos. E só descréditos. E só descréditos.